Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Ford Pampa Venda a partir de 6 mil reais. Todos os anúncios são do OLX, não temos vínculo com nenhum vendedor, então por favor fique ligado na dica de segurança para que vocês não caiam em nenhum golpe. Nunca dê direjantado, sempre verifique o lugar que for visitar o veículo, isso é bem importante. E se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar nos comentários a cidade onde vocês moram, quais veículos vocês querem ver aqui no canal, que eu tô sempre respondendo vocês. É isso aí, e bora pro vídeo! Em primeiro lugar, olhar, temos aí um Ford Pampa do ano de 1990, localizado no Mato Grosso do Sul, tá numa cor verde aí, aparentemente os pneus estão ok, tá boa de lataria, mas vai ter que dar um grau de pintura aí, a gente já vai ver pelas fotos. Temos também foto do interior do veículo, os forros de porta aí vai ter que dar um grau, mas volante, painel, os bancos estão tudo ok. Temos essa outra foto aí que aparece bem, né, que vai ter que precisar de uma boa pintura. Óbvio que isso não vai impedir vocês de trabalharem, né, assim, pelo contrário, mas é bom dar sempre aquele tapa no visual pra ficar show de bola, mas assim também está muito boa. Ele não dá muita descrição, né, sobre o veículo, mas a direção é mecânica, o combustível é a gasolina, está num valor aí de R$6.500. Em segundo lugar, temos uma Pampa do ano de 1996, localizada em Salvador, na Bahia, tá numa cor vinho aí, tá bem bonita, aparentemente os pneus estão ok, realmente vai ter assim pouquíssimas coisas a serem feitas. Temos também fotos do interior do veículo, aparece bem aí os bancos, volante, painel, estão tudo ok. Temos essa foto aí também que aparece o assoalho, né, tá um pouco gasto aí, mas normal, né, a pessoa trabalha com isso, então é normal que fique assim. Mas enfim, de resto, tá muito boa mesmo pra trabalho. Na descrição, ele fala que não aceita troca e é o único dono. Ele fala que a gasolina é 1.6, bem conservada, completo, documentação ok e fala que a revisão está em dia. A direção é hidráulica, o combustível é a gasolina, fala que vem vidro elétrico, trava elétrica e alarme. Está num valor aí de 7.500 reais. Em terceiro lugar, temos uma pampa do ano de 85, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Tá numa cor dourada aí, aparentemente os pneus estão ok. Temos também fotos aí da parte do interior do veículo, né, tudo forradinho, os bancos, forros de porta, volante, painel, aparentemente estão ok, mas dá pra ver aí que a parte de trás aí, né, a traseira vai ter bastante detalhes de ferrugem. É bom cuidar pra que futuramente não piorem, né? Mas tem aí alguns pontos de ferrugens que é bom cuidar. Na descrição, ele fala que não aceita troca. Vem do Pampa GL, ano de 85, a álcool, dourada, com alguns pontos na lataria pra fazer e com defeitos de um carro de 85. Era uma 4x4, porém o dono anterior tirou a caixa e colocou uma de 5 marchas e tirou o cardã, ficando apenas o diferencial. Carro de uso doméstico e na família há 20 anos. Ele fala também que a documentação está em dia. A direção é mecânica, combustível é álcool, né? Fala também que vem som. Está num valor aí de R$ 9 mil. Em quarto lugar, temos uma pampa do ano de 97, localizado em Imperatriz, no Maranhão. Está numa cor verde aí, está bem diferente essa cor, eu gostei bastante. É, lataria dela também está muito boa. Aparentemente os pênaltes estão ok, né? Não dá pra ver muito, mas o que dá pra ver aí, aparentemente está ok. Está muito boa de pintura também. No interior do veículo aí, a gente pode ver os bancos todos forradinhos, os forros de porta também estão todos forrados, painel, volante, tudo ok, né? Realmente aí se tiver detalhes aí a serem feitos serão poucos, né? Como a gente pode ver, temos fotos do motor aí também. Na descrição ele fala que aceita a troca. Vem do Pampa 1.6, ano 97. Carro com pequenos detalhes a ser feito, toda a parte do motor e suspensão são zeros, feito recentemente. Tem o tanque de gasolina, só não fiz, foi colocar no lugar. Carro tem 1.200 de débito, mas pelo valor eu já entrego em dia ou fica a critério do comprador, ele fala. A direção é mecânica, o combustível é a gasolina e ele fala também que vem som. Está num valor aí de 9.200 reais. Em quinto lugar, temos uma Pampa do ano de 96, localizado na Paraíba. Está numa cor verde aí, né? Parece um azul. Infelizmente, temos apenas, assim, não dá para ver tanto do veículo, né? Com as fotos que eu tenho aqui, que o dono postou, mas aparentemente está ok, mas vai ter detalhes a serem feitos. Temos também essa foto aí que aparece bem o painel e o volante, né? Aparentemente também está tudo ok. E aparece aí a parte da traseira, né? Aparece também um pouco do assoalho. Dá para ver que vai ter detalhes de pintura, mas o assoalho está bem legal aí, né? Então, assim, vai ter detalhes para fazer de pintura. Não dá para ver se tem ferrugens ou outras coisas, mas tem que entrar aí direitinho em contato com o dono para saber, né? Na descrição, ele fala que aceita a troca. Pampa, ano 96, motor 1.8, a gasolina. Todo em dia, só pegar e trabalhar. A direção é mecânica e ele fala também que vem som. Está num valor de 9.500 reais. Em sexto lugar, temos outra Ford Pampa, do ano de 97, localizado em Presidente Prudente São Paulo. Está numa cor preta. Está muito boa aí de lataria. Enfim, pintura dela está excelente. Aparentemente os pneus estão ok. Olha esse assoalho, que coisa mais linda. Não tem, assim, um arranhão. Realmente está muito lindo. Não temos foto do interior do veículo para saber como que está, mas enfim, deve estar também maravilhoso. Na descrição, ele fala aí também que está sem detalhes, assim, para fazer, né? A direção é hidráulica, combustível é álcool. Fala que vem alarme e vem som também. Está num valor aí de 10.900 reais. E em sétimo e último lugar, temos outra Pampa. O ano dela é de 1990, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Está numa cor prata. Também, assim, está muito boa de lataria. Aparentemente os pneus estão ok. Parte aí do interior do veículo, os bancos, todos forradinhos. Painel, ok. Volante também. Forros de porta, aparentemente também estão ok. Temos fotos aí da parte do assoalho, né? Também está muito bom, como a gente pode ver. Partes aí da parte da traseira, né? Realmente, pessoal, também só pegar e trabalhar. Está muito boa. Na descrição, ele fala que aceita a troca. Vende-se uma Pampa no 90 em bom estado de conservação. Direção mecânica, combustível, a gasolina. E fala também que vem som. Está num valor de 12 mil reais. Bom, pessoal, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se você não for inscrito, se inscreva, já deixe seu like, comente aí o nome da cidade onde vocês moram, quais veículos vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu tô sempre lendo tudo, sempre respondendo vocês. Então, pode comentar aí que eu tô vendo todos os comentários. Muito obrigada aí todo mundo pela força que anda comentando aí. Fico muito feliz mesmo. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, pra vocês aí que ficarem interessados, né, em alguma caminhonete, eu vou ensinar vocês agora a comentar em contato com o vendedor, beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha pra baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha e vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? Que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5 e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações do preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá. Vocês vão clicar nesse chat, que tá escrito, tá? Em laranja. E aí vai abrir essa página pra você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google ou com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês e logo em seguida vocês já vão conseguir conversar com o vendedor, tá bom? Tchau.